Tu e eu somos, eu e tu, quando juntos, somos só, gente sem ter voz, mas que lutação é... Vou seguir os vossos chaves de conselhos e vou apanhar agora. Olha, tu devias ir a dar-me os parabéns, porque eu fui nomeado capitão da equipa da OCA e já vou usar a braçadeira para a próxima época. Fiz, parabéns. Já posso ir? É que eu não quero estar aqui quando o peixe chegar. E o que é que eu lhe digo se ele perguntar? Então, dizes que eu fui raptado por zumbis. Vá, senta-te lá que eu vou buscar o jantar. E depois eu vou procurar o André. Mas afinal, sabes onde é que ele está? Deve estar na casa dos fados, ele não conhece outro sítio aqui. Se a tua mãe estivesse em casa, ele já não fazia isto. Tenho outro respeito. Ou será que és tu que tens menos paciência para as manias do André? A minha comida está arrefecida. Vá lá buscar. Não, é muito falador o teu irmão. Ao contrário do Xavier, que diz tudo o que lhe vem à cabeça. Ainda estás chateado com a boca que te mandei no outro dia. Boca? Mas qual boca? O David acha que eu estou interessado na Susana. Mas está redondamente enganado. Pronto, ainda bem. Mas também tenho-te a dizer que não ias ter muita sorte com ela. Nem ela comigo. Até já. Até já. E o teu irmão, abriu a boca ou ficou só a vir? Falou pouco, ficou na dele. Sabes como é que é o André? Pode ser que esses novos amigos o convençam assim mais de casa. E me o das giras, ah? É só top modo, óbvio. Já catrapiscaste alguma? Mesmo que o tivesse feito, não dizia. Andares muito curioso que tu. Ah, curiosidade, qual é o mal? O teu irmão, não vi ninguém que se interessasse, ah? Sei lá, pai. E quanto dinheiro é que já fizeste com isso? Ainda não fiz nenhum. Mas eu vou fazer. Por enquanto tenho uns trocos, mas vais ver. Eu guardo a trabalhar no outro show que vai ser muito mais à frente. Ah, puto, isso é altamente. E tu sabes que eu fico bem contente por ti. Eu acho que toda a gente devia fazer aquilo que gosta. Mas ao menos tenta acabar o décimo segundo. Dá essa alegria aos pais. Vais ver que eles param de chatear. Mas eu vou acabar. Está descansado. Vamos lá para dentro? Ah, então vá a rua andando que eu vou fechar aos cafés. Ah, obrigada. Se calhar é melhor irmos lá para dentro. Eu estou um puto, Cid. Ainda há bocado não querias, agora já queres. Deve estar mais chossegado lá. Mas não está aqui ninguém. Estás a esquivar-te a estudar, é o que é. Mas agora esquece que eu já não saio daqui. Alô, alô. Olha, meu amor. Como é que estás? As aulas correram bem? Correram, pois. Já trago novas ideias para aplicar na cozinha. É pá, eu gosto disso. Não me importa nada de ser cobaia. Então e hoje vieram estudar para aqui, foi? Para variar. Aqui sempre subiam as vistas. Então, pai, não te ouvi chegar? Estava no banho. Despechei-me mais tarde da oficina. Apareceu uma bicicleta de montanha para arranjar ao final do dia. E os clientes já são tão poucos que nunca vêm mandá-los embora. E por aqui? Tudo normal. Fui ao Hockey, estou todo arrebentado. Mas é normal. Significa que a meia da época vou estar no pico de forma. Ainda te vou ver na Seleção Nacional, meu filho. Vamos ver. Quem sabe? Fugia das correntes e das sombras Sem rumo aparente Parado no abismo da vastidão da terra Parado no abismo da vastidão 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 da vastidão. Legenda Adriana Zanotto